Olá meus amigos, seja muito bem-vindo para mais este vídeo no canal Tony Junior hoje apresentando mais um vídeo para você e neste vídeo eu quero falar sobre o iOS 12.1.3 e muita gente está relatando aí que está ficando sem sinal tanto de Wi-Fi quanto rede de dados e ainda relatando também problema com ligações aí a Apple vem derrubando cada vez mais o desempenho do iPhone nos primeiros iOS a Apple estava entregando em torno de 10 mil pontos no Multiscore e agora 9.853 sobre bateria, ainda é muito cedo para falar mas já adianto que é muito relativo pois, por exemplo, eu utilizo aqui em torno de 237 aplicativos e cada usuário utiliza o seu iPhone de uma forma, certo? então é muito relativo o uso de bateria cada um utiliza de uma forma no dia a dia o seu iPhone e consequentemente a bateria degrada de uma forma para cada usuário para você resolver esse problema você vai acessar ajustes vai navegar aqui até a parte de celular e você vai desabilitar o celular os dados de celular uma vez feito isso, navegue até Wi-Fi e você também vai desabilitar aqui o Wi-Fi ok? e por último, acessando aqui também ajustes geral redefinir você vai realizar uma redefinição dos ajustes de rede certo? ele vai pedir para você digitar o seu código uma vez efetuado esse procedimento pode ficar tranquilo que não vai dar problema ele vai redefinir os ajustes de rede e isso possivelmente vai realizar a correção de erro de dados que está tendo aí em diversos smartphones ou diversos iPhones que o pessoal vem relatando espero que você tenha gostado desse vídeo não esqueça deixe no comentário se esse procedimento funcionou para você como está o desempenho no iOS 12.1.3 para o seu iPhone não esqueça de compartilhar este vídeo se você não é inscrito inscreva-se no canal beleza? um forte abraço e até a próxima valeu! e aí e aí eu vou tentar mais eu vou tentar mais meu prazer meu prazer meu prazer meu prazer tudo está bem e aí